O veículo foi recuperado na tarde deste domingo aqui em Água Clara, cidade próxima aqui a Três Lagunas. Policiais e rodoviários federais fiscalizavam aí a BR-262 em Água Clara quando abordaram um caminhão cegonha que transportava 11 veículos. Após a verificação dos sinais de identificação ali, a equipe constatou que um dos veículos apresentava indícios de adulteração. Esse aí ó, esse veículo de baixo, esse aí que você vai vendo agora nas imagens. Após consulta, a polícia verificou que esse Cobat, com placas de Minas Gerais, na verdade se tratava de um veículo emplacado em São Paulo. Inclusive esse veículo tinha queixa de furto no mês de julho. O veículo foi apresentado para a polícia civil em Água Clara e o motorista da cegonha foi encaminhado como testemunha. Ou seja, muitas vezes o motorista é fretado e aí ele fala assim, ó, eu preciso que você entregue esses carros para mim? Lá longe. Lá, vamos lá para o Nordeste. Você leva para mim, cegonheira? Levo. Eu faço frete para você. O cara nem sabe onde veio esses veículos. O cara só pega o frete e leva. Numa dessas acontece isso. O cara estava transportando o veículo furtado e não sabia. Por quê? Porque esses caras, eles são inteligentes. Esses caras, esses ladrões, esses larápios, eles são inteligentes. Eles trocam a placa, eles modificam o veículo ali para a polícia não perceber. Mas a polícia rodoviária federal é dez vezes mais inteligente que esses suspeitos aí, que esses indivíduos. E o que acontece? Na maioria das vezes a casa cai. E outras vezes que a gente trouxe também a informação, a casa também caiu desses indivíduos. Tentaram passar carro furtado aqui em cegonheiras e aí, meu querido, a casa caiu. E geralmente cegonheira é um veículo que é bem frisado pela polícia rodoviária federal. Por quê? Porque tem muitos veículos. E claro que a polícia rodoviária federal vai identificar todos. E aí chegou nesse cobat aí, ó, o negócio é o seguinte, você está transportando o veículo furtado e você vai para a delegacia da polícia rodoviária federal e você vai ter que prestar o seu depoimento lá. Complicado, né? E aí eles acabam complicando, via das vezes aí, várias vezes, a vida do motorista. Motorista que, não estou falando aqui que o motorista é inocente, tá? Não estou falando aqui que o motorista não sabia. Ah, ele não sabia. Não, pode até ser que saiba. Se complica. Complica a sua vida em troco de nada. Olha o casal...